Opa, tudo bom? Esses dias eu tava tomando um banho e quando eu tomo banho eu entro num estado de espírito onde eu começo a pensar e um monte de coisa. E eu tava pensando sobre o anime Death Note, que eu reassisti recentemente porque é um dos meus animes favoritos e eu tava pensando mais especificamente em como esse anime acabou. Como você bem se lembra, e se você não se lembra, cuidado porque eu vou te dar spoiler se você ainda não assistiu tudo, o anime termina com a derrota do Kira pro Nier e pro Melo, que indiretamente trabalharam juntos e conseguiram pegar ele, o que resulta na morte do Kira e no fim do anime. O Nier e o Melo fazem uma espécie de armadilha que o Light Yagami acaba caindo e funciona, e os dois conseguem superar o Ellie, que era o maior detetive do mundo que tinha perdido pro Kira anos atrás. E esse final já rendeu muitas discussões sobre se o Kira tava certo ou errado, se foi positivo pra sociedade a morte do Kira. Mas não é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Isso aí, se o Kira tava certo ou errado, quem sabe vira um tema de vídeo no futuro, mas hoje não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar hoje é sobre a derrota do Kira, a derrota do Light Yagami. Eu acho que tem um detalhe nesse anime que poucas pessoas perceberam, e por isso me veio a ideia desse vídeo. Então bora pro vídeo de hoje. Quero que vocês pensem rápido e me respondam. Por que o Nier e o Melo foram capazes de vencer o Kira e o Ellie não? Bom, porque obviamente o Ellie é muito mais inteligente que eles dois. Então por que os dois conseguiram e o Ellie não conseguiu? Talvez seja porque o Light naquele ponto do anime já tava meio cego com seu próprio senso de justiça e já tava matando inocentes e tomando decisões erradas. Ou será que foi porque o Mikami estragou o plano dele? Talvez, talvez tenha sido um pouco dessas duas coisas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês pra algo muito específico desse anime e quero falar pra vocês uma nóia enorme que tá na minha cabeça e eu precisava compartilhar e conversar com alguém sobre ela. Mas antes de eu falar sobre essa brisa eu quero fazer uma pergunta. E se você fosse capaz de dividir a sua alma em dois? Como seria se você dividisse a sua existência em duas pessoas? Onde uma vai pegar uma parte da sua personalidade e dos seus costumes e a outra vai pegar a outra metade do seu ser e vocês vão ser divididos em dois. Igual aos Kindred do LoL, por exemplo, que eram um só mas se dividiram em dois. Você já pensou como seria isso? Como seria se dividir em dois? Como seria a sua relação com o outro lado da sua personalidade? Será que vocês dois seriam amigos porque vocês já foram do mesmo corpo e agora se separaram? Ou será que vocês não se dariam bem porque, como toda personalidade, a gente pode assumir inconscientemente dois lados muito distintos da gente? Talvez o seu outro lado, que fosse separado de você, fosse uma pessoa agressiva, por exemplo, porque ele pegou toda a sua raiva pra ele. E isso poderia fazer você não se identificar e não ser amigo de você mesmo. Mas você já imaginou até onde você e a sua metade que foi separada de você conseguiria ir nesse mundo se vocês dois trabalhassem juntos? Já pensou em tudo que vocês dois conseguiriam conquistar se vocês dois colaborassem entre si? Porque é os dois lados da nossa mente separados e isso poderia fazer a gente ir mais longe na nossa própria capacidade como ser humano. Porque ia ter uma metade ali que entende como a nossa mente funciona. Afinal, essa metade saiu de você e sabe tudo o que você pensa. Isso tudo que eu tô falando tá bem confuso, mas vocês vão entender o ponto que eu tô querendo chegar. Ok, agora que a gente já imaginou essa situação hipotética entre você e uma duplicata sua, eu quero que você pense comigo sobre o que é o Nier e o Melo e a representação deles dois no anime. O Nier e o Melo nada mais são do que as duas personalidades do falecido L separadas. O Nier é todo calmo e todo o lado analítico que o L tem, enquanto o Melo é o lado mais estourado que o L também tem e mostra em alguns momentos no anime. É como se a existência do L tivesse sido dividida em dois alter-egos, igual no exemplo que eu disse pra você imaginar agora de pouco no vídeo. E agora, como são duas pessoas separadas, usando uma maior capacidade que o L tinha em duas partes do seu ser, dava pra ir muito mais longe. Como seres humanos, a gente tem uma série de limitações psicológicas e físicas, mas como seria se a gente se multiplicasse? O resultado a gente viu em Death Note. Como pessoas, somos solitários com os nossos próprios pensamentos que limitam as nossas ações, mas se tivesse dois da gente, nossas limitações diminuem e podemos atingir resultados que antes a gente jamais conseguiria. Talvez o L morreu justamente porque ele agia muito sozinho, ou porque ele não tinha alguém com ele pra ajudar a resolver os casos. Um erro que também é cometido pelo Kira posteriormente no anime, aonde ele se livrou de praticamente todos os aliados em que ele tinha, diminuindo as suas possibilidades de movimentos contra o Nier. E ele teve vários aliados, mas ele escolheu se livrar de um por um. É até curioso essa cena onde o Light começa a se perguntar onde estava a Misa ou a Takada, que foram aliados dele ao decorrer da narrativa em que ele escolheu se livrar. Onde está você, Misa? Onde está a Takada? Isso é porque ele viu como a colaboração do Nier e do Melo, que são na verdade os dois alter-egos divididos da personalidade do L, levaram ele à ruína. Literalmente o poder da entre aspas amizade venceu o Kira, já que alguém que estava praticamente sozinho perdeu pra duas pessoas trabalhando juntas. Mas isso tudo em Death Note é absurdamente simbólico. O Nier e o Melo mostram como seria se na sociedade a gente conseguisse se multiplicar. Imagina que louco se isso fosse possível e imagina até onde a gente conseguiria ir e os obstáculos que a gente conseguiria vencer se existissem dois da gente. Se existissem dois Phantoms, provavelmente vocês teriam vídeos todos os dias, por exemplo. E o Nier e o Melo conseguiram ir além da capacidade do L, porque é como se fosse toda a força do L multiplicada em dois. E assim, como eles superaram a capacidade do L por estarem multiplicados, eu quero que você imagine como seria se você tivesse uma espécie de irmão gêmeo seu, aonde vocês dois trabalham juntos pelos mesmos objetivos. Até onde você conseguiria chegar se tivesse dois de você? Eu sei que tudo isso que eu tô falando é complicado de entender e parece muito confuso e muito viajado, mas não é incrível como esse anime mostra um cenário fantasioso sobre como seria a sociedade se a gente tivesse o poder de se multiplicar? Enfim, esse foi mais um vídeo onde eu tô brisando filosofias e quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Vocês acham que o que eu tô falando faz algum sentido? Será que o que eu ia perder ou porque os criadores estavam querendo representar o quão longe da nossa mente conseguiria ir se a gente conseguisse se dividir em duas ou mais pessoas? Você já imaginou como seria se você tivesse uma espécie de irmão gêmeo que te ajudasse a fazer as coisas? Comenta no vídeo, deixa o like se você gostou e até a próxima brisada muito louca desse canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho